Obrigado, Dani. Abração no Lourival por mim aí. Vamos falar com a Karina, porque domingo é dia das mães. Como é que será que vai ser o movimento no centro da capital, que já está intenso por si só, né? Porque muita gente já adianta, mas tem muita gente que prefere no sábado mesmo correr as ruas, percorrer as ruas para ir em busca de um presente, uma lembrança que seja carinhosa. Não é isso, Karina? É isso, Polito. Tem muita gente nas ruas, comércio do centro da capital com bastante movimento. Com certeza muitos filhos na correria aí para garantir o presente da mamãe para este domingo. Aqui comigo, Júlio Jeremias, vice-presidente da CDL de Florianópolis. E, Júlio, para vocês também é sempre uma grande expectativa, afinal é uma das datas mais importantes para o comércio, né? Boa tarde. Sim. Boa tarde a todos. Essa é uma das principais datas do comércio na cidade. Nós estamos com uma excelente expectativa de um crescimento de em torno de 10% das vendas em relação ao ano passado. Estamos em franco crescimento, né? Em recuperação de todos os problemas que nós tivemos. Então, a expectativa é realmente bastante grande. Também temos uma expectativa de um aumento de um ticket médio, que era em torno de 100, 100 e poucos reais antes da pandemia. Hoje, a expectativa é em torno de 150 reais o ticket médio. E os filhos aí têm alguma preferência? Tem algum setor que eles compram mais? Mais roupa, mais calçado, mais perfume? O que as mães geralmente estão ganhando aí? Qual é a procura mais intensa? Sim, tem uma ampla variedade de presentes, né? Mas, normalmente, são confecções, calçados, eletroeletrônicos que estão aí no topo dos preferidos dos filhos para presentear suas mães. O que a gente vê é muita gente circulando, né? Realmente, o comércio aqui do centro da capital está bastante movimentado. E aí é o momento também dos lojistas apostarem em grandes promoções, descontos. A gente vê nas vitrines aí muitos atrativos para competir aí, né? Sim, claro, sem dúvida. Existiu um bom investimento por parte dos varejistas, criando promoções, criando propagandas, trazendo produtos de qualidade, se preparando, né? Nós tivemos aí no mês passado um pequeno aumento na parte de inverno, né? Agora deu uma recuperadinha na temperatura, mas... Então, os lojistas estão se preparando para atender não só essa parte das mães, quanto o inverno que está aí por chegar. Movimento hoje, mas amanhã também. Tem sempre aqueles que vão deixar para a última hora? Sim, sim, sem dúvida, né? O comércio estará aberto no horário tradicional, né? Os shoppings até mais tarde. Então, tem espaço e presente para todas as mamães aí. Perfeito. Está aí feito o convite, então, para quem não veio para o centro da capital correr, aproveitar, fazer as compras hoje e ainda amanhã. Comércio abrindo até uma hora da tarde. E quem não fez as compras, melhor garantir o presente da mamãe para esse domingo. Porque, claro, toda mãe merece e quer aí ser presenteada com muito amor e carinho.